Chegou o tubarão, o predado dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Assim ó, assim ó Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, foda no escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive Alô paredão, quero festa, pare de drogadinha Golapada, suba o peção, encosta pra gadinha Tamo junto Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, foda no escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Chegou o tubarão, o predador dos paredões E não da produtora dos FB que produções Explodiu, hein Ejajajaja 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri